Integrantes do Comando de Ensino da Polícia Militar e também alunos do Colégio Militar e também familiares do Major Márcio o receberam aqui na cidade da Clínica Santa Mônica. Ele que teve alta hoje, ficou vários dias internado, até em estado grave na UTI, por conta da Covid-19. Ele estava internado desde o início do mês de setembro. A esposa dele perdeu a vida para essa doença, ela também estava internada com Covid-19. E agora o pessoal faz uma homenagem ao Major Márcio Antônio Siqueira de Oliveira. Ele que inclusive é diretor do Colégio da Polícia Militar, Pedro Ludovico Teixeira, que fica no setor Maísa, em Trindade. A esposa dele, a Sargento Cláudia, faleceu no dia 10 de setembro e agora o pessoal presta essa homenagem aí ao Major Márcio, por ele ter vencido essa doença. É recebido aqui com muito carinho por amigos, familiares, pessoal do Colégio Militar, todo mundo que o conhece. E inclusive ele carrega a plaquinha ali como um vencedor que venceu essa batalha contra essa doença difícil.